É um privilégio estar aqui à Beira-Mar com a minha arte, com os meus trabalhos. Eu já não sou uma pessoa estranha à cidade de Espinho. Já estive na Biblioteca Municipal de Espinho há uns anos com uma exposição grande de livros de artista. Já estive também na Bienal de Espinho. Estive aqui embaixo já a fazer um workshop de estilo gravura com o Ruben e com uma equipa de pessoas. E agora entro aqui nesta sala maravilhosa, em frente ao mar, com uma exposição individual que engloba várias séries de trabalhos. Tenho aqui alguns trabalhos de duas séries que se chamam Raízes. Uma é Raízes 1 e outra Raízes 2. A Raízes 1 não tem aqui nenhum trabalho. Estão todos nas quadras soltas na Miguel Bombarda. As Raízes 2 estão aqui presentes. Algumas delas, outras também nas quadras soltas. Mas têm a ver com uma série, duas séries de trabalhos que foram feitas em simultâneo, numa altura em que eu trabalhava a gravura, que é desenho no metal, depois transposto para o papel. É um trabalho duro, é um trabalho de desenho duro. Eu precisava de um equilíbrio ao longo do ano em que trabalhei nessa série, precisava de um equilíbrio. E então resolvi fazer as Raízes 2 em simultâneo, em Aguarela, alterando os meios, os modos, o formato e a cor. Atrás de mim há uma série de trabalhos compridos. São trabalhos de xilogravura, ou seja, trabalhos feitos em gravura, feita em madeira. Já se chamou Memórias de um Leque, mas eu tive que alterar por respeito à pessoa que me ofereceu as matrizes. Aquela forma são restos de uma peça que o Isaac Pinheiro, que é um escultor do Porto, me deu e que iriam para o lixo. E, portanto, aquela forma é a forma da madeira, tal e que das pontas do leque, daí as Memórias do Leque. Eu não me tinha percebido, não ficava de bom tom eu apropriar-me do nome. Assim sendo, fica a sombra do leque. São matrizes de madeira cortadas de uma forma especial. Portanto, são troncos fatiados, onde eu escavei e desenhei as minhas raízes, os meus desenhos. As transferi para o papel, onde estão neste momento. Eu gosto de papel, gosto da textura, gosto de desenhar, redesenhar, abrir as telas, voltar a desenhar, voltar a pintar. A gravura faço sobre papel. O papel, para mim, é muito importante. Escolho papel, normalmente, papel de algodão prensado a frio, de 300 gramas, ou então papel cenário, que é o caso dos trabalhos de desenho, que também estão aqui presentes nesta sala. Gosto de poesia e gosto de palavras. Os trabalhos de desenho contêm todas as palavras, quase todas as palavras. A palavra, os recortes que eu uso, dos mais antigos que eu coleciono, eu tenho o cuidado de os escolher e de os adaptar ao trabalho que estou a fazer, a cada desenho que estou a fazer. E assim, o meu trabalho, e gosto também de linhas, eu sou mulher, gosto muito de ser mulher, e gosto de costurar os meus trabalhos, dando um apontamento de onde em onde, porque considero que essas também são as linhas do desenho. E é esta a exposição que eu tenho nesta sala maravilhosa.